O país incentivando a leitura chega pela primeira vez a Cuiabá. Eu estava em casa e eu estava sem fazer nada. Aí veio uma imagem da minha filha dizendo, lê pra mim? Ela é pequenininha, mas minha filha já era grandinha. Aí eu fiz assim, como é que é? Aí ela estendia um livro pra mim. E aí eu peguei, liguei pro meu sócio, Marcelo, falei, Marcelo, olha que revelação que eu tive. Aí a gente entrou num edital, isso há nove anos atrás. A gente já teve em Salvador, São Luís, Terezina, Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, em vários lugares. E agora aqui pela primeira vez em Cuiabá. Estou muito feliz de estar aqui. As atividades acontecem na Biblioteca Estadual Estevam de Mendonça e são ministradas por artistas locais e nacionais. Eu vou estar lendo um livro chamado A Casa que Vende Elefantes, que conta a história de uma menina que tem um sonho, que resolveu de uma hora pra outra que ela quer ganhar de Natal um elefante de verdade pra cuidar das bonecas dela. Então a gente vai trazer essa história pras crianças, uma história bem interessante, uma história que conta um pouco dessa fantasia dessa menina, até a visita dela no circo e conhecer realmente um elefante de verdade. Esse projeto ele contribui pra formação integral de um indivíduo, de um ser humano mais humano, um ser humano que possa ter criatividade, que possa ter imaginação. E a imaginação ela desenvolve a visão sistêmica da criança, que a adulta ela vai utilizar isso sim no seu campo de trabalho, seja lá qual for. Então assim, é um projeto que é pro futuro. A interatividade com as crianças é grande e a pequena Heloísa aprovou a leitura. São muito legais as histórias, tem algumas engraçadas, partes engraçadas, as princesas. A gente tem às 8 da manhã, às 9, às 14 e às 15 horas. E na quinta-feira, às 8, às 9 e às 14 horas. É aberta ao público, né? Mas a gente traz escolas da rede pública, como eu disse pra você, pra poder oferecer a eles essa oportunidade, como eu disse, de ter um acesso à literatura e conhecer essa belíssima biblioteca que é Estevão de Mendoza. E pensando em incentivar ainda mais a leitura entre os pequeninos, após o final de cada encontro, as crianças levam para casa um exemplar de conto infantil. E eu tenho certeza que essa sementinha eu plantei, eu venho com muito amor. Eu tenho sempre o cuidado que você viu, então eu trago as almofadas em forma de livros pra minhas crianças sentarem e não sentarem no chão. Tenho a preocupação de dar um livro novo pra elas. Deus me abençoou de plantar essa semente. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar. Eu me sinto privilegiada. A criançada, ela tá sedenta de cultura. Então, a cultura, ela é um produto tão valioso quanto a soja, quanto o arroz, quanto qualquer coisa. E nós aqui somos muito ricos na nossa força cultural. Eu acho que isso tem que ser mais incentivado à leitura, incentivado à cultura matogrossense também, e o incentivo aos artistas matogrossenses. Obrigado. 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 Obrigado.